Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, hoje o meu desafio aqui é falar um pouquinho com vocês sobre sócios e sociedades, como criar sinergias entre fundadores e investidores. Para isso eu vou contar um pouquinho da minha história. A Geofilge começou em 96, nós começamos com uma empresa de consultoria focada em geomarketing, ajudando empresas de varejo a definir as suas estratégias de expansão pelo Brasil. Então a gente coletava muita informação de mercado, mapas, dados, para ajudar essas empresas a crescerem. Rapidamente conquistamos algumas ótimas contas, McDonald's, Citibank, americanas, mas como todo negócio de consultoria, não é uma coisa muito escalável, que você consegue crescer e consegue fazer esse negócio escalar. Em 99, na época da bolha da internet, a gente falou, poxa, não dá para não surfar essa bolha também. Criamos um business plan para desenvolver um produto na web, um SaaS, uma plataforma SaaS, onde a gente colocasse todos os mapas e todos os dados que a gente tinha da consultoria, o nosso conhecimento, para entregar para os nossos clientes. E saímos em busca de investidores. naquela época, fomos visitar vários investidores, diversas apresentações, como vocês estão fazendo isso hoje. Minha última reunião, eu lembro que foi lá em Nova York, no prédio da Prudential, 45º andar, aquela vista maravilhosa de Nova York. Eu olhando aquela vista, falando, nossa, quanto tempo perdido, né? Vou assistir mais alguns shows da Broda e voltar para o Brasil logo. Porque naquela época era muito difícil você vender web, explicar para as pessoas o que era web, explicar por que eu ia querer colocar mapas na web. Em 99, o Google Maps aparece 6, 7 anos depois. Era muito difícil fazer. E aí eu falei, não, deixa eu voltar para casa, continuar trabalhando e fazendo o meu negócio crescer. Peguei aquele business plan, olhei para ele e falei, vou transformar ele num PowerPoint, numa apresentação e vou vender esse business plan para dois de nossos clientes. Levei para o Carrefour e para o McDonald's. Falei, eu quero desenvolver esse site na web, com essas informações, dessa maneira, para resolver os teus problemas de expansão. Como você organizar a tua expansão? Já que você tem que abrir 100, 200 unidades por ano, eu vou te ajudar com um produto que não vai só trazer informação para você, que é o gestor, mas para toda a sua equipe. E eles toparam. Bancaram o desenvolvimento dessa nossa solução e aí nasce o OnMaps, a primeira ferramenta de geomarketing na web que trazia, naquela época, mapas, informações de mercado, dados, para ajudar essas duas empresas a montarem melhor os seus planos de expansão. E através de uma necessidade real, nós criamos o nosso negócio. Uma ferramenta que permitisse ele trabalhar a área de expansão, a área de marketing e depois ela foi crescendo, entrando em outros setores e ajudando essas empresas. Isso foi crescendo, mas naquela época a gente tinha uma dificuldade danada de vender isso, ninguém entendia. Quando eu chegava em uma empresa para mostrar mapa, eles olhavam aqueles mapas para colocar na parede. Ninguém entendia exatamente o que eu estava vendendo, até que o Google nos fez o grande favor de lançar o Google Maps e a partir disso o nosso mercado se transforma. O Google nos deu um empurrão gigante. As pessoas entravam no Google Maps, mapeavam seus pontos de venda, seus vendedores e queriam mais. E não tem 0800 para você ligar para o Google. Pelo menos naquela época não tinha. E aí a gente fala, não, eu já há 5, 6 anos já tenho uma solução pronta para te ajudar a você montar as suas estratégias na área de marketing, na área de expansão. E o nosso negócio então começa a crescer. Em 2008, nós decidimos então focar no produto, criar uma empresa de tecnologia, 100% de tecnologia, focar em produtos, sair do modelo de consultoria e focar, foi uma das grandes viradas que a gente fez, e começar a focar mais nesse produto. Em 2009, a gente fecha um acordo bem importante para a gente, foi com a BF, que é a Associação Brasileira de Franchising, o que nos permite dar uma escalada na quantidade de clientes que eram assinantes da nossa plataforma e começamos a crescer de uma forma mais agressiva. E aí que a gente teve o primeiro contato, o segundo contato, na verdade, em 99, os contatos fracassados com os investidores, me trouxeram um pouco de experiência para poder aí sim, em 2001, ser investidos pelo Criatec. O Criatec é um fundo do BNDES, do Banco Nordeste, que investe em empresas, pequenas e médias empresas de tecnologia ou inovadoras, e aí eles acabaram e investiram na Geofusion, o que nos permitiu dar o nosso primeiro crescimento. Até 2011, eu acho que chegando nessa época, antes do investimento, a gente estava ou fechava a empresa ou fazia ela crescer. Porque como pequeno empreendedor, chega um momento que você precisa realmente dar um salto. E se você não der esse salto, grande chance de você voltar para trás. E graças a... a gente teve a sorte de conhecer o pessoal do Criatec e fazer esse grande... esse aporte para nos permitir crescer. E aí o investimento, onde ele aconteceu, principalmente na área comercial e de marketing. Como dizia meu sócio, a gente era totalmente desconhecido para o mercado. Numa tecnologia nova que ninguém conhecia e a gente tinha que divulgar. Então essa foi a nossa primeira experiência com um fundo. E não foi fácil. Você trazer, você está acostumado a ser o dono da sua empresa e trazer uma figura externa que senta na sua mesa e fala, e aí, vamos ver as contas? Vamos ver os números? Como é que é? Para que você vai gastar? E começa a te questionar. E na época, eu era, pelo menos na época, um pouco mais imaturo do que sou hoje. Você tem um relacionamento que não é fácil. Você lidar com o investidor que está lá para olhar teus números, para te questionar, para saber, no início não é fácil. Você precisa amadurecer nesse processo. E foi bem interessante. O Criatec já tinha uma certa experiência de lidar com todo tipo de empreendedores e me ajudou um pouco a passar um pouco dessa minha imaturidade para poder aprender. Em 2012, o Criatec sempre me incentivou a estar conversando com vários tipos de investidores. Falei com Deus e todo mundo, até que a gente conheceu a Intel Capital. A Intel Capital é o braço da Intel, que investe em empresas. Eles têm mais de 400 empresas investidas por todo o mundo. E nós começamos a conversar e víamos que para fazer a empresa continuar crescendo a taxas aí, a 50, 60% ao ano, que é o que a gente vinha fazendo, a gente precisava realmente de um novo aporte. E foi muito interessante a entrada deles, porque aí era uma nova fase da empresa. A gente já tinha uma outra maturidade da empresa que nos permitiu realmente aproveitar não só o dinheiro que eles iam aportar, mas depois explicando, depois eu explico um pouco melhor, a inteligência desse dinheiro que vem acoplado aí quando você tem uma empresa como a Intel aportando esse dinheiro para entrar no negócio. Isso permitiu que a gente continuasse crescendo. E principalmente, eu acho que deu um selo para a empresa sair daquele modelo de consultoria para um modelo realmente de tecnologia, de produto, uma empresa voltada para produto. Hoje a gente tem em torno de 310 clientes que assinam a nossa plataforma de inteligência de mercado, mais ou menos 3.200, a ferramenta é voltada para o mercado B2B, área de varejo, indústria, mídia e outras áreas que a gente trabalha. E a gente tem hoje mais ou menos 80 funcionários. Eu acho que a nossa principal experiência que eu vejo na entrada de um fundo é, eu pelo menos como empreendedor, eu sou formado na Getúlio Vargas, mas você não aprende várias coisas do negócio, a prática do negócio. Quando você é empreendedor, você tem aquela garra e aquela vontade de fazer o seu negócio. Isso é o mais importante. Você vai lá, testa e testar, para a gente foi muito interessante testar com o cliente. Criar, atender uma necessidade, um problema que existia no mercado e resolvê-lo na prática. Essa é a melhor escola, você fazer isso na prática, você testar com os seus clientes, validar o seu produto. Mas na hora que entra um investidor, a conversa começa a mudar um pouco. O investidor tem outros objetivos, que não necessariamente aqueles que você acredita que são os mais importantes. Os riscos que você quer tomar não são exatamente os riscos que o investidor quer. E aí você precisa aprender a dialogar. Dialogar com o cliente é uma coisa, dialogar com o investidor é totalmente diferente. Você precisa começar a mostrar por que você quer ir para um caminho, por que você quer ir para outro caminho. E isso a gente começou a aprender desde o início, acho que com a entrada do Criatec, o que a gente começou a importar, a entender? A importância de uma boa governança. Nós éramos uma empresa que faturava na época 3 milhões de reais, éramos uma limitada, tivemos que nos transformar em uma sociedade anônima, começamos a ser auditados, uma empresa de 3 milhões de reais começa a ser auditada, quer dizer, criar uma estrutura para poder, o que é uma auditoria, o que ele vai me auditar aqui, aprender a lidar com aqueles números, a ler esses números, a trabalhar. E por que isso é importante? Porque do outro lado você tem um investidor que ele não quer trabalhar na sua operação. Ele traz o dinheiro, ele traz a inteligência daquele dinheiro, mas ele não participa do dia a dia. E a melhor maneira dele saber o que está acontecendo é através dos seus números, dos seus números, da sua transparência que você tem que prestar, as contas que você presta para esse investidor. Então, passar essa transparência para o investidor é o primeiro passo para você ter uma boa relação com o investidor. Ele entender o que a sua empresa tem, quais são os objetivos, como é que ela vai gastar esse dinheiro, e ele poder monitorar isso, e você poder mostrar os relatórios. Então, hoje, fecha o mês, 3, 4 dias depois a gente já consegue entregar um relatório para o investidor para saber como é que a empresa está performando, o que ela se comprometeu ou não se comprometeu, ela está fazendo. E aí os controles financeiros, quer dizer, uma empresa pequena de 3 milhões de reais já começa a ter controles, às vezes, que tem em grandes corporações. Mas você tem que desenvolver isso aos poucos. Então, no início é tudo no Excel, mas você tem que fazer esses controles e prestar essa conta, trazer a tranquilidade do investidor para que ele entenda que ele pode confiar em você. Esses primeiros momentos são muito importantes. E aí nós montamos um conselho de administração. O conselho, no início, ele tem um papel, principalmente em uma empresa pequena como era a nossa, tem um papel fundamental. Então, nós tínhamos uma cadeira do Criatec, chamamos um conselheiro independente, e eu participava do conselho. E no início, realmente, você só olha números. Os números da empresa, se ela bateu o que tinha planejado, se não bateu, como é que está o fluxo de caixa, uma série de questões. Conforme isso vai se tornando uma coisa mais do dia a dia, e você começa a ter mais confiança nos números que a empresa gera, as conversas também começam a evoluir. E aí, com a entrada da Intel, realmente a gente teve a inteligência que o investimento traz. Que não é só o dinheiro que entra, mas é você começar a discutir estratégia. Você começar a pensar a empresa, não só no curto prazo, que é muito a pegada do empreendedor, eu tenho que ganhar aquele cliente, eu tenho que fazer a empresa crescer, eu tenho que fazer meu produto, eu tenho que atingir esse mercado, mas começar a discutir estratégia. E aí, você coloca no conselho pessoas que realmente entendam de estratégia e não só de números. E aí, teve uma movimentação muito interessante do Criatec, nessa nova fase, o próprio Criatec sugeriu trocar o seu conselheiro. Porque o conselheiro que eu tinha no início era um conselheiro muito voltado a números. Olhar números, ver se eles estão acorrendo, se não. Vamos tirar isso do conselho. Vamos discutir estratégia no conselho. E aí, o Criatec colocou uma pessoa que já tinha feito uma empresa de 0 a 100 milhões, que já tinha vendido essa empresa, que começou a trazer para a gente a inteligência do negócio. Como fazer essa empresa, a Geofusion escalar de uma forma mais rápida? Como é que a gente pode fazer um planejamento não só de um ano, de dois, três, quatro, cinco anos? Como é que eu olho para o meu mercado, vejo o que ele está acontecendo para me preparar para as mudanças que vão acontecer pela frente? E aí, a gente começa a discutir algumas ferramentas importantes. Planejamento estratégico, orçamento. Começa realmente a acertar mais as nossas previsões. Quando você tem que crescer de 3 milhões, 50%, é mais um milhão e meio. Quando isso vai chegando a 10, 15 milhões, as coisas começam a ficar mais difíceis. Então, você precisa atrair para dentro do seu conselho pessoas que realmente já tenham vivenciado isso. E, às vezes, o investidor tem um conhecimento, mas ele não viveu isso na prática. Ele é bom de números, ele é bom de projeções, ele é bom de investimento, mas ele não tem o conhecimento que o empreendedor precisa. Quando um dos outros palestrantes falaram sobre mentoria, a importância de você ter uma pessoa dessas dentro do conselho. Que entenda, naquele momento que você está, que é o momento de crescer, ou o momento de atrair novos recursos humanos, pessoas que você precisa contratar, você trazer para o conselho de administração uma pessoa que tenha esses conhecimentos. Então, que vai te ajudar, que você vai poder discutir com essa pessoa, criar uma estratégia com isso, implantar essa estratégia, fazer as modificações que você precisa. Então, você tem que cobrar isso do seu investidor. Que ele tire do seu conselho uma pessoa muito focada em números e traga a experiência. que eu acho que é o maior ganho desse investimento. E aí você consegue abrir portas, você consegue fazer uma série de ações que são importantes para você realmente deslanchar a empresa. Existem assim, nós tivemos vários problemas com os investidores, não é uma coisa fácil de lidar. Às vezes você, como empreendedor, você está mais apto a tomar risco que o próprio investidor. No Brasil, os investidores não são tão arrojados como são nos Estados Unidos, mesmo sendo as mesmas pessoas. No Brasil, você tem um problema de liquidez, você não vende tão rápido as empresas como se vende nos Estados Unidos. Então, hoje o dinheiro aqui ainda é caro, eu acho. Os investidores, eles comem partes significativas das suas ações. Você que era 100%, você era dono de 100%, tanto o investidor você perde 30%, 20% e no final você acaba sendo minoritário. Então, o Brasil não tem ainda a mesma agilidade, a mesma liquidez que tem o mercado, como o mercado no Vale do Silício, nos Estados Unidos e em outros países. Então, você tem que escolher muito bem esse investidor. Hoje, em 99, realmente as opções eram muito limitadas. Você não tinha muito para onde escolher. Eu acho que o movimento do BNDES de criar o Criatec foi muito interessante. Mas hoje você tem. E é muito importante, em primeiro lugar, você entender para que você precisa o dinheiro. Eu, como investidor, quando eu tive a primeira pote, eu estava focado no dinheiro. Eu não sabia exatamente para que eu ia usar, mas eu sabia que eu precisava dele para poder crescer. Mas quão é importante você estar preparado para lidar com o investidor. E saber para que você precisa o dinheiro e para que você vai usar aquele dinheiro. Justamente para você não pegar nem de mais nem de menos. Você pegar aquilo que você realmente precisa. E escolher melhor o investidor que você quer trazer para ser teu sócio. Alguém que tenha experiência no teu setor, que possa abrir portas para você. Não só botar o dinheiro, mas que possa abrir portas, abrir empresas para você conversar, que possa trazer conselheiros que realmente vão agregar no teu negócio. Isso é muito importante para um investidor. E nos próximos rounds, você trazer realmente gente que tem uma agressividade adequada ao teu setor. No meu setor de tecnologia, realmente a entrada da Intel para a gente foi muito importante, pela experiência que a Intel tem no mundo. Já fez dezenas de IPOs no mundo, de trazer e nos ajudar realmente a escalar esse negócio. Então isso foi um pouco da nossa expertise e do que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto